É falso, é? Resgatador de serpentes, teve acidente contra a coral em Pernambuco. O nome dele é Newton. Uma cobra coral achou aqui agora, é? É uma coral verdadeira. Essa é da verdadeira, meu Deus morreu. Joaquim tava na bicicleta, meu Deus. Repara que agora vai ser exatamente a hora do acidente. Ele nem vai ver. Ele nem viu, ó. Ele tá tentando capturar, ele nem vai ver. Agora, hein? Presta atenção. Então, nem dá pra ver. Leilton, Leilton, é doido, hein? Mordeu tu? E agora, hein? Não dá pra ver a mordida. Não dá. É muito rápido. E não precisa nem morder, é só arranhar. Bom, o Leilton foi encaminhado para o hospital em Caruaru, Pernambuco. Pelo menos, são essas informações que eu tenho até agora. E sim, vai precisar tomar soro. Não tenho a menor dúvida disso, ok? Bom, você não viu nada ali, né? Você não conseguiu enxergar a mordida da serpente e tal. Bom, as cobras corais não fazem a picada verdadeira. Elas precisam morder. Não é igual uma jararaca que tem dentes como agulhas hipodérmicas e em milésimos de segundo ela injeta a pessoa. Não, coral precisa morder. Só que não necessariamente morder. Porque a pessoa da cobra coral, que é uma pessoa neurotóxica, ou seja, ela vai atrapalhar todo o funcionamento do sistema nervoso, impedindo que o sistema nervoso comande, por exemplo, o sistema muscular. E aí você tem o problema do diafragma, que é onde o seu pulmão fica apoiado e faz com que o seu pulmão se movimente. Isso vai fazer com que você não consiga respirar. E cérebro sem oxigênio? Bom, cérebro sem oxiginação vira pate. Ou seja, é uma pessoa neurotóxica, vai dar aquela cara de bêbado, né? Quando o cara é picado. Existem alguns relatos para a pessoa da cobra coral com um pouquinho de necrose ou até mesmo uma cardiopatia. Mas são raros os casos, ok? Até porque você não tem muito acidente com ela. Acidente com cobra coral, basicamente, é alguém pegando na serpente. Basicamente isso. Essa serpente é uma micrurus e biboboca. Uma cobra coral até bastante grande para cobras corais. E aí que está o detalhe. Ela não precisa necessariamente nem te morder. Se ela arranhar e tiver peçonha na dentição ali, ela já vai causar um problema muito grande. Por que ela vai causar um problema muito grande? Bom, primeiro porque a peçonha dela é uma peçonha com baixo peso molecular. Ou seja, é uma peçonha que circula muito, mas muito facilmente na sua corrente sanguínea. Na verdade, na verdade, a peçonha da cobra coral não precisa ser injetada nem na veia artéria, etc. Ela simplesmente pode, só de arranhar a sua pele, migrar para o seu sistema linfático e daí migra para o seu corpo inteiro. Então, eu vi que ele chupou ali a peçonha, mas não adianta de nada. Henrique, tem casos, dói quando ela pica? Cara, cobra coral é um dentinho tão fininho que nem dói. Ele tomou um susto, porque ele sentiu que tocou. E, óbvio, quando toca, um pouquinho de sangue pode sair dali. E ele meio que tentou sugar a peçonha. Adianta ele sugar a peçonha? Nem um pouquinho. À medida que o seu coração bate, o sistema funciona, a peçonha vai circulando. Então, não existe essa de cortar, sugar, ou botar borra de café, ou rezadeira, ou qualquer outra coisa. Não existe nenhum remédio para a picada de serpente, a não ser o tratamento com soro antiofídico, principalmente com cobra coral que não se brinca. Deve-se ir imediatamente para o hospital e somente a ciência vai te salvar. Ah, não, que eu vou tomar o chá da casca, aqui tem um ribeirinho que... Não vai funcionar. Vai perder tempo e a tua chance de sobreviver é muito menor se tu parar para perder tempo com fake news. Pois é, é isso que acontece. Mas, neste caso, o que ele deve fazer? Ir imediatamente para o hospital. Não tem saída. É já ligando para o SAMU, se possível for. Beba muita água. Então, ouça a voz aqui do biólogo na sua cabeça. Beba muita água. Foi acidentado por cobra? Beba muita água. Ah, mas os antigos falaram que se você beber água vai ser ruim. Cara, os antigos falavam que leite com manga matava. Tá errado, tá bom? Então, vamos para a modernidade. Somente o soro antiofídico. Principalmente relativo à picada de cobra coral, pois a picada de cobra coral age muito mais rápido do que a picada das víboras, como os jararacas, por exemplo, que vai demorar um pouco mais para os efeitos começarem a aparecer. efeito neurotóxico deixa você sem oxigenação e não se brinca sem oxigenação. Simplesmente, o cara pode ter um problema muito, muito sério. Por isso, ele foi, ao que tudo indica, pelo que me deram os dados aqui, é claro que a gente pode corrigir depois, com outro vídeo, etc. Mas foi encaminhado para Caruaru, Pernambuco. Esse camarada, o Leilton, ele parece que era um resgatador antigo já, ele já bastante experiente. Por isso, né, ele foi direto com a mão, porque a cobra coral, ela é mais dócil. A chance de você ser mordido por ela é muito, muito baixa mesmo, cara. Porque elas são muito dóceis. Mas aí, como vocês viram, o nome disso é acidente. E por isso que o nome é acidente ofídico. Pneu fura. Camisinha fura, velho. Acidentes. Acontecem. Harold Bauer, que é um cara extremamente experiente, foi picado justamente, quer dizer, mordido por uma cobra coral, que é extremamente dóce. Por quê? O nome disso é acidente. Uma hora, acontece. Não adianta a galera vir na internet, ah, não, porque a cobra coral não morde, que isso não acontece. Acontece. E já aconteceu várias vezes. Lembra aquele garoto lá, né, num caetité na Bahia. Tem vídeo dele aqui. Caetité na Bahia, que foi mordido por uma cobra coral, cara. Pois é, foi pegar a cobra coral e acabou sendo mordido. Exatamente assim. Acidentes com cobras corais são muito, muito baixos. E geralmente estão relacionados a homens e geralmente estão relacionados a você pegar o animal sem a devida proteção. Ou seja, não pegue. Porque ele fez um monte de resgate. Mas um deles dá errado.